Olá, nesta quarta-feira, oito jogos abriram a 15ª rodada do Campeonato Paulista. Assista aos gols. Abrindo a 15ª rodada, o São Caetano bateu o Bragantino. Arthur abriu o placar para o Azulão aos 12 minutos de jogo. E na segunda etapa, o time do ABC Paulista consolidou a vitória. Ailton fez o segundo aos 19. Fim de jogo no estádio Anacleto Campanella. São Caetano 2, Bragantino 0. O Mirasol recebeu o americano e conquistou mais uma vitória no Paulistão. Os donos da casa abriram o marcador com o Wellington Amorim aos 40 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Mirasol garantiu os três pontos. Aos 32, Xuxa cobrou o pênalti e encerrou o placar. Final em Mirasol, Mirasol 2, americana 0. Santos e Mogi Mirim se enfrentaram na Vila Belmiro. O time da Baixada Santista venceu o Mogi por 3 a 1. Zé Eduardo, aos 7 minutos de jogo, fez 1 a 0 para o Santos. O Peixe ampliou somente na segunda etapa. Ferrição fez o dele aos 4 minutos. Cristiano diminuiu para o Mogi aos 26. Mas, aos 30, o zagueiro Edu Dracena decretou a vitória Santista. Noroeste e Grêmio Prudente ficaram no empate jogando em Bauru. O Noroeste saiu na frente logo aos 2 minutos de jogo com o Thiago Ulisses. O time de presidente Prudente deixou tudo igual nos acréscimos com o Alex Maranhão. Na volta do intervalo, o Grêmio Prudente chegou à virada. Aos 20 minutos, Ângelo fez 2 a 1. Mas, o Noroeste chegou ao empate. Aos 33, Vandinho evitou a derrota dos donos da casa. Fim de jogo no estádio Alfredo de Castilho. Noroeste 2, Grêmio Prudente também 2. Na Arena Barueri, o Palmeiras recebeu o Linense e goleou. Patrick fez o primeiro gol do Palmeiras aos 38 minutos do primeiro tempo. E o Verdão ampliou aos 43 com este gol de pênalti de Kleber. Na etapa complementar, o time da capital consolidou a vitória. Aos 19 minutos, novamente o Patrick fechou o placar. Fim de jogo, Palmeiras 3, Linense 0. O São Paulo foi a Jundiaí e acabou derrotado. O Paulista venceu o Tricolor por 3 a 2 e voltou ao G8. A equipe do interior saiu na frente logo a um minuto de jogo com Fabiana após rebote do Rogério Senne. Elgin ampliou para o Paulista aos 36 minutos. No segundo tempo, o São Paulo tentou a reação. Rogério Senne cobrou bem o pênalti e diminuiu aos 6 minutos, chegando ao gol de número 99 na carreira. Mas o Paulista não se abalou e logo em seguida chegou ao terceiro. Vanderlei aumentou aos 11 e Dagoberto ainda fez mais um aos 24, mas foi só. Final no estádio Jaime Sintra, Paulista 3, São Paulo 2. No Paquembu, o Corinthians derrotou o Oeste e voltou à liderança do Paulistão. Paulinho colocou o timão na frente aos 34 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Corinthians ampliou. Liedson fez o segundo aos 4 minutos. E aos 28, Dentinho encerrou a goleada. Fim de jogo, Corinthians 3, Oeste 0. Jogando no estádio do Canindé, Portuguesa e Santandré não saíram do 0 a 0. Jogando no estádio do Canindé, Portuguesa e Santandré não saíram do 0 a 0.